Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra que dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Dos amigos de verdade Pra gente ser feliz tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criado um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criado um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra que dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Dos amigos de verdade Pra gente ser feliz tem que mergulhar na própria fantasia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criado um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criado um dia Era uma vez Uma história de amor 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 Obrigado.